Desce isso, fadinha! Ei! Não liso! Ube no, ube Udi No Ube no, ube no, ube no Ube no, ube Udi No Come on! Descon sairei! Ai, maami! Ai, maami! Ai, maami! Wine slow! Ai, maami! Score a wine! Score a wine! Score a wine! Ai, mami Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.